Olá, bom dia. Eu sou o professor Fred e eu vim trazer uma videoaula para acrescentar o nosso curso de Biologia na disciplina Biologia Molecular. De início, vamos procurar entender de fato o que seria a Biologia Molecular. A Biologia Molecular, a gente vai falar dos ácidos nucleicos, que a gente vai estar englobando tanto o DNA quanto o RNA. Nós vamos procurar saber, vamos entender como é que acontece a síntese proteica, que é a produção da proteína. Vamos ver também diferenças sutis entre DNA e RNA e como todo esse processo se desenvolve. Então, hoje o nosso material didático é a parte de reconhecimento do material genético. Então, para que fique um pouco claro, a gente tem que começar a definir bem, de fato, o que é DNA. Se eu for perguntar para você, de repente, o que você acha que é DNA? O que é DNA? O que é gene? O que é cromossomo? DNA é a mesma coisa que cromossomo. Na verdade, existem umas particularidades que a gente vai ver que não é tão simples assim. Então, nós vamos ver o seguinte. Vamos começar da seguinte forma. Veja. Material genético. Então, eu coloquei aqui três elementos que juntos vão formar o nucleotídeo. Certo? Quando eu pego um nucleotídeo, eu vou perceber que um nucleotídeo é a parte de um DNA. E quando eu pego esse DNA e vou espiralizar ele, utilizando proteínas estômagas, que a gente vai especificar nas outras aulas, é como se fosse um bob de cabelo que vai enrolar esse DNA, formando bastões. Aí eu vou ter cromossomo. Então, matematicamente falando, como é que você, como professor de biologia futura, você vai poder fazer a distinção entre DNA e cromossomo? Você vai perceber que o DNA, ele está disperso, ele está desenrolado, desespiralizado. Por outro lado, o cromossomo, ele está em espiral, como se fosse um bastão carretel de linha. Então, percebe o seguinte, quando a gente fala de material, composição, química, nós vamos perceber que o cromossomo é igual a DNA mais proteínas estômagas. Então, ele vai desempenhar um papel genético? Vai. O DNA também vai desempenhar um papel genético? Vai. Mas é importante deixar bem claro o seu formato e a sua diferença de composição, que é que nós temos a proteína estômago, que vai ser fundamental. Mas, se você parar para pensar, por que quando a gente analisa o DNA, sempre a gente vai ver nos livros didáticos o formato de cromossomo? Normalmente, o formato de cromossomo é a qualidade do material genético mais observável ao microscópio. Então, dificilmente a gente vai ver em livros didáticos uma análise aprofundada em cima da molécula do DNA, mas sim a questão do formato do cromossomo, do tamanho do cromossomo e a função desses cromossomos que nós veramos nas próximas aulas. Então, veja bem, quando eu pego o nucleotídeo, o nucleotídeo vai ser formado uma molécula de fosfato, uma pentose, que vai conter cinco carbonos, por isso que é pentose, e eu vou ter uma base introgenada. Essa base introgenada poderá ser uma adenina, uma timina, uma citosina ou uma guanina. Certo? Daqui a pouco eu entro nesse detalhe. Mas vamos ver para cá. Percebe que se eu pegar um nucleotídeo formado de fosfato, pentose, base introgenada, colocar sobre o outro, eu vou formar um filamento. Percebe que aqui eu tenho um nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo e outro nucleotídeo. Sendo assim, o que esse filamento representa? Esse pequeno filamento representa uma parte da fita do DNA. E você está vendo que o DNA contém duas fitas em espiral, em uma lado, em uma na outra. Então, o que vai acontecer? Quer dizer, professor, que o filamento do DNA é formado de nucleotídeos ligados? Sim. Então, se o DNA possui dois filamentos, automaticamente temos que perceber que nós vamos ter dois filamentos formados por nucleotídeos ligados. Ah, professor, então ficou bem claro. O DNA não é feito de gênio. Não. O DNA é formado por um conjunto de nucleotídeos ligados. E que fique bem claro que a molécula do DNA é formada por sequência de nucleotídeos ligados. Que quando esse DNA vai espiralar, passa por um processo de espiralização, o que vai acontecer? Ele vai se transformar em cromossomo. Ah, professor, e o gene onde é que entra essa história? Porque eu vou falar em gene. Muito bem, vamos procurar entender. O gene, na verdade, vai ser uma sequência de nucleotídeos que juntas fazem sentido para gerar uma característica futura. Uma hereditariedade. E o que é hereditariedade, professor? Bom, hereditariedade é o fenômeno que possibilita você passar suas características para os seus filhos. Você é o que é, por conta das características dos seus pais, que no momento da fecundação do espermatozoide e o óvulo, surgiu você. Primeiro a primeira célula fecundada, a célula ovo, com o material genético dos dois. E essa primeira célula foi se multiplicando em duas, em quatro, em seis, em sete, até formar seu corpo todo. Então, o que vai acontecer? Se hoje você tem o queixo igual da sua mãe, graças à hereditariedade. O material genético dos seus pais. Se você tem o cotovelo do seu pai, parecido com o seu pai, é herdado também hereditariamente. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O DNA, em geral, esse material que você está vendo aqui, você tem que imaginar que seja como se fosse a fórmula do bolo. Claro, se você for bolo, tá? Então, toda a sua morfologia, inclusive o funcionamento, vai ser influenciado pelo material genético dos seus pais. Agora, se você não está muito satisfeito, ah, eu não queria ser assim, pense, olhe para cima a culpa dos seus pais. Claro que o meio ambiente também vai moldar isso, certo? Quando você herda a característica genética dos seus pais, para cada característica do seu corpo, você vai ter pelo menos um par de genes, que lá no passado, Mendel, chamava de par de fatores. Que é para gerar cada característica. Cor dos olhos, cor da pele, formato da orelha, formato do nariz e tudo mais. Mas, no decorrer do tempo, depois que você nasce, fenômenos naturais vão moldando isso. Então, por exemplo, se geneticamente você herda uma característica do seu pai para ser alto, mas você decide aos 10 anos ir para a academia e ficar musculoso, você vai influenciar negativamente. Dificilmente você vai crescer até a altura do seu pai. Então, é algo que você vai ter que estar cultivando. Aquilo que você herda, eu chamo de genótipo. Aquilo que você é hoje, que é a junção do genótipo, mais fenômenos naturais, ou seja, tudo aquilo que pode influenciar na expressão gênica e no resultado dela, eu vou chamar de fenótipo. É aquilo que eu posso olhar e falar assim, é feio. É fenótipo, tá certo? Voltando para cá, nós vamos perceber o seguinte. Quando eu tenho um conjunto de nucleotídeos ligados na molécula de DNA, que juntos a gente consegue gerar uma característica, eu chamo isso de gene. Então, na verdade, o gene vai ser formado também por um conjunto de nucleotídeos. E um conjunto de nucleotídeos bem maior vai formar a nossa molécula de DNA. E é interessante o seguinte, que quando a gente fala de evolução humana, existe toda aquela discussão lá, eu não acredito na evolução, eu acredito no fixismo, que nada muda. Tudo bem, mas o que seria um grau de parentesco? Às vezes, com todo o respeito, a gente não considera nem primo sendo parente, né? Mas uma coisa interessante, se você pegar o DNA de uma bactéria, o código genético presente no DNA da bactéria, possui essas quatro bases. Se você pegar uma vaca, uma galinha, um cachorro e um ser humano, tem essas quatro bases. Adenina, timina, citosina, guanina. Então, se tem uma coisa em comum entre todos os seres vivos, é o material genérico. Se a gente vai chamar isso de grau de parentesco ou não, eu não sei. Mas, que tem algo em comum, tem, e que funciona muito bem. Uma prova disso é que a insulina, que quem tem diabetes necessita utilizar, que é um hormônio que vai conseguir tirar o açúcar do vaso sanguíneo para poder produzir energia dentro da célula, o diabético não consegue fazer isso. Então, ele precisa de uma insulina que vem de fora porque ele não produz. E quem produz a insulina que vem na farmácia? A bactéria é coli. Esse que ele quer coli. Pegou-se o DNA humano, um pedaço do DNA humano, colocou-se numa bactéria, criou-se a bactéria transgênica. E hoje, no laboratório, a bactéria produz o nosso hormônio. Opa, que legal! O DNA humano funciona na bactéria. E se você for vegetariano? Se você comer só vegetal, significa que toda a massa do teu corpo é formada em vegetal? É. Então, se você se alimentar apenas de manga, que é uma coisa que a gente conhece bem, o teu corpo vai ser feito de manga? E funciona bem? Funciona. Por quê? O material genético presente nos vegetais também é semelhante ao nosso. Só muda a ordem. É como se fosse o número de telefone. Os números presentes, o número de celular, por exemplo, ele vai de 0 a 9. Todo ser vivo vai ter esse número. Como se fosse o número celular, que seria o código genético dele. Porém, o que vai mudar é o número. Se você tem um número, sei lá, vou dar um exemplo, o número da vivo, ele vai ser diferente do número da TIM, mas a numeração é a mesma, muda a ordem. Da bactéria até o ser humano, o material genético é o mesmo. O que vai mudar é apenas a ordem. E já provou-se, inclusive, que o DNA de um animal também funciona num vegetal. Existe uma experiência transgênica chamada tabaco vagalume. Conseguiram extrair um trecho do DNA do vagalume que produzia a luciferina, uma proteína, que quando entrava em contato com a luciferase, ela era quebrada, liberava energia, e o vagalume brilhava. Conseguiram introduzir esse material genético em células dessa planta, do pé de tabaco, e quando regaram com um caldo líquido, um sorvente contendo luciferase, a luciferina produzida pelo vegetal foi quebrada e o pé de tabaco brilhou como se fosse uma árvore de Natal. Parece um experimento simples, mas é super interessante, porque enquanto muitos acham que não acredita que um animal se transforme no outro, que não acredita que um ser tenha a ver com o outro, é interessante que já foi provado que um DNA, inclusive animal, funciona muito bem em vegetal, certo? Vamos terminar nossa aula aqui, nesse momento. Nós vamos perceber que nós temos quatro bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. E existe, é uma coisa que chama de pareamento. Então, adenina sempre vai se ligar à timina, citosina, sempre vai se ligar à guanina. Ah, professor, e esses risquinhos que você tem aqui na frente, no meio? Eu vou chamar isso de ponte de hidrogênio. Significa dizer que, gente, é interessante que dentro da pessoa, lá no DNA, não tem a letra A. Isso aqui é um símbolo para representar uma coisa para explicar que eu não estou vendo, mas o que fique bem claro é que essas pontes de hidrogênio que você está vendo aqui, nada mais é do que esses degrados que você enxerga na molécula do DNA quando você assiste o jornal ou o Globo Hip Hop. Esses risquinhos para esse degrado mais caro são essas pontes de hidrogênio aqui. que significa dizer o seguinte, o DNA é formado por dois filamentos enrolados no outro, espiralizado ou espiral. Beleza? Então, o que acontece? Sempre você vai ter dois filamentos no DNA. Então, se bem aqui desse lado, eu vou ter um núcleo títio que contém a sua base hidrogenada, adenina, do outro lado eu vou ter que ter timina. Timina. Então, subentende que tem que ter duas pontes de hidrogênio aqui. Se bem que eu tenho citosina, do outro lado eu tenho que ter guanina e eu sei que eu vou ter que ter três pontes de hidrogênio. E que fique bem claro, o que seria essa ponte de hidrogênio? Na verdade, os compostos químicos, eles se atraem. Então, no caso entre adenina e timina, você vai ter dois pontos quimicamente se atraindo. Já em citosina e guanina, nós vamos ter três pontos de atração que vai fazer com que um filamento DNA continue sendo, ficando, permanecendo próximo a outro filamento de DNA. Tá certo? Então, pessoal, essa aqui foi uma aula inicial para a gente ter como base para a gente acompanhar o nosso material. Tá? Acompanhe a curtida digital, entre em contato pelo fórum que a gente vai estar disponível para tirar as duas. Até o próximo vídeo. Obrigado.